Quando você gostar de verdade de alguém, tudo vai ser diferente Totalmente diferente do que foi com a gente Aquele abraço que não precisava, aquela foto no feed Ou a ideia de morar na mesma casa E lá vai tá eu chorando com o nariz vermelho Porque o meu papel de palhaço eu fiz perfeito Era só falar que não me amava Era só dizer que já não dava mais pro tempo que eu perdi E você já não volta, parabéns pra mim, perdi meu tempo mas ganhei Era só falar que não me amava Era só dizer que já não dava mais pro tempo que eu perdi Era só falar que não me amava mais pro tempo que eu perdi E você já não volta, parabéns pra mim, perdi meu tempo mas ganhei Era só falar que não me amava, era só dizer que já não dava mais pro tempo que eu perdi E você já não volta, parabéns pra mim, perdi meu tempo Mas ganhei papel de idiota Pra tocar na ferida Verão Verão, paixão e paredão Dizem que já não me quer, disse que já não me ama Joga tudo na minha cara, depois me joga Joga tudo na minha cara, depois me joga na cama Dizem que já não me quer, disse que já não me ama Joga tudo na minha cara, depois me joga E fala que o passado não importa Pra que cê vai se você sempre volta E fala que o passado não importa Tua amiguinha fazendo fofoca Se não consegue me esquecer e de saudade não aguenta Pelo menos senta Pelo menos Tua amiguinha faz complô, não liga pro que ela pensa Pelo menos senta Pelo menos senta Pelo menos senta Senta, 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 se não tua amiguinha senta Disse que já não me quer, disse que já não me ama Joga tudo na minha cara, depois me joga na cama Disse que já não me quer, que já não me ama Joga tudo na minha cara, depois me joga E fala que o passado não importa Pra que cê vai se você sempre volta E fala que o passado não importa Tua amiguinha fazendo fofoca Se não consegue me esquecer e de saudade não aguenta Pelo menos senta, pelo menos Tua amiguinha faz complô, não liga pro que ela pensa Pelo menos senta, pelo menos senta Senta, pelo menos senta Senta, 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 senta Pelo menos senta Senta, senta, pelo menos senta Senta, 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 senta Se não tua amiguinha senta Nessa canção, eu quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito E por tudo que ele ainda vai fazer Porque ele não me deixou só Você é raridade Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar E as estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na Escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Pra tocar na ferida Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Eu fui mais além Do tempo do vendaval Nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas E as estrelas Não sinal Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos Nos seus olhos Quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começa a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu desfaço E não saio sem ela De lá Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim É pra droga na periga Eu fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só Tão só Meus sonhos se perderam No momento em que você Me disse adeus Tão só Tão só Tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos seus Se não me queria Não sei por que me conquistar Será fantasia Por que me fez apaixonar Tão só Tão só Meus sonhos se perderam No momento em que você Me disse adeus Tão só Tão só Tão só Eu me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos seus Você falou de amor Hum Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Hum Me usou e depois jogou fora Você falou de amor Hum Me iludiu e depois foi embora Você falou de amor Hum Me usou e depois jogou fora Volta pra mim Estou sozinho precisando de você Pergunto a Deus o que eu posso fazer Pra reconquistar o seu amor Volta pra mim Já sinto falta do teu cheiro Teu abraço Tentei de tudo Já não sei mais o que faço Nas noites frias Preciso do teu calor Por que fez assim Por que fez assim Me abandonando Sem me dar explicação Será que não percebe Magoou meu coração Sem motivo algum Interrompendo Uma linda paixão Ei amor Eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Eu não sei Eu não sei Como o cupido me flechou Só sei que estou apaixonado Enlouquecendo de amor Só sei que estou apaixonado Enlouquecendo de amor Eu só sei que estou apaixonado Enlouquecendo Enlouquecendo Cordeiro! Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viajo em pensamento Numa estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A vida continua A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viajo em pensamento Viajo em pensamento Numa estrada de ilusões Que eu procuro dentro Que eu procuro dentro Do meu coração Vem! Toda vez que eu fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Eu sei não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei Eu sei No meu coração Aonde quer que eu vá Sempre levarei O teu sorriso Em meu olhar Toda vez que eu fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que eu sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar Um minuto é muito pouco A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai voltar E no final Eu sei que vai voltar Ana Luísa Explodida do Brasil Lucas Cordeiro Cordeiro Pra tocar na ferida A noite cai O frio desce Mas aqui dentro predomina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a função Mas é o amor Que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão A primavera calmaria Tranquilidade Uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não é imortal É imortal Hum, 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 hum As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se eu saberei te esquecer Chama! Faço um momento Faço um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui E vou dizer porque Se existe céu Você sempre será Inesquecível para amar Oh, 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 no Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível é você Digo então mais uma vez Não, não me deixe mais Se eu não tiver você Agora sempre vai estar Beijo em meus olhos Inesquecível em mim Dizer tchau ou adeus dessa vez Tanto faz, a certeza é que eu não voltarei Por te amar e falhar Pude ver que acabou Nada sarará em nós Sará amei, sará amei Negando eu sararei E o jeito é mentir até meu coração acreditar Que eu não mais, não mais, não mais Sinto essa dor Porque o seu amor acabou E a culpa não foi me assolver Me assolver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá Não dá, não dá O que eu pude, eu fiz pra ficar Pra tocar Na ferida Na ferida Por te amar e falhar Pude ver que acabou Nada sarará em nós Sará amei Sará amei, sará amei Sará amei Negando eu sararei E o jeito é mentir até meu coração acreditar Que eu não mais, não mais, não Chama Chama Sinto essa dor Porque o seu amor acabou E a culpa não foi me assolver Me assolver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá Não dá Não dá Eu já fiz e faço tudo pelo seu amor Varia mais uma vez Varia mais uma vez Mesmo sabendo o meu final Que eu não mais, não mais, não mais Sinto essa dor Porque o seu amor acabou E a culpa não foi me assolver Me assolver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá Não dá Não dá Não dá O que eu pude eu fiz pra ficar Eu tento te esquecer Mas tudo que eu escrevo É sobre você Mas não posso me enganar Fingir que estou bem Porque não estou Preciso de você 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 Agora o que me resta Escrever nessa carta Pra lembrar Eu passo tanto tempo Só te procurando Em um outro alguém Mas não posso me enganar Sinto sua falta E ninguém pode ver Preciso de você Preciso de você Essa noite E hoje estou aqui Só pra te cobrar O que você disse Que ia ser pra sempre Mas não foi assim E agora o que me resta Escrever nessa carta Preciso de você Cordeiro Cordeiro Todo eu vou resumir Eu não mando em nada Nem na minha cama Amar não é uma escolha É o coração que manda Vou sair por aí Pra beber, pra curtir Quero te esquecer Você não vale nada Encontrei um alguém Nenhuma pessoa de bem Mas a prioridade é da pessoa errada Coração Coração Como é que pode? Você só me fode Você só me fode Coração Não faz isso comigo Com um amigo Desse quem precisa de inimigo Coração Como é que pode? Você só me fode Você só me fode Coração Não faz isso comigo Com um amigo Desse quem precisa de inimigo O problema todo eu vou resumir Eu não mando em nada, nem na minha cama Amar não é uma escolha, é o coração que manda Vou sair por aí pra beber, pra curtir Quero te esquecer, você não vale nada Encontrei um alguém, uma pessoa de bem Mas a prioridade é da pessoa errada Coração, como é que pode? Você só me fode, você só me fode Coração, não vai sucomido Com um amigo desse, quem precisa de inimigo Coração, como é que pode? Você só me fode, você só me fode Coração, não vai sucomido Com um amigo desse, quem precisa de inimigo Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim, não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Me come quieto, vou te confessar Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, cê gravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time Me come quieto Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração, cê gravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando, o nosso lance é livre Poderou Sejam muito bem-vindos Verão, paixão e paredão É só pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era a nossa cena andar na contramão E o combinado era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com ex É fardado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaída ou saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não É só pode ser loucura do seu coração É só pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era a nossa cena andar na contramão E o combinado era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Queria te olhar e dizer Que não tenho desejo em você Mas quem se envolve com ex É fardado a se arrepender E se o amor acabou Por que não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaída ou saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se foi recaída ou saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não Essa pode ser loucura do seu coração Cordeiro Saiba que este é Meu último pedido Estou desesperado Sigo os meus instintos Não me resta muito tempo a favor Amor E antes de ir embora Seguir o meu caminho Quero te olhar um pouco E sonhar que o destino É junto a ti amor Fica um segundo aqui Me faz companhia Quero adiar a dor De me sentir sozinho Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Sei Sei que este é Meu último pedido Que seremos só Apenas bons amigos Assim será melhor E antes de ir embora Seguir o meu caminho Quero te olhar um pouco Sonhar que o destino É junto a ti amor É junto a ti amor Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Por favor Me abrace Sinta meu coração Está queimando Eu não quero compaixão Quero te ter comigo Um pouco mais Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Saiba que este é meu último pedido Estou desesperado, sigo os meus instintos Não me resta muito tempo a favor Você disse que ia embora então Então por que não foi? O que dizer tá boca pra fora Só quer me assustar Só quer me magoar Não pensa um pouco em mim Agora eu desisto Agora eu desisto de você O que dizer tá boca pra fora Me engana a mente e faz amor Na cama diz que me ama E fora dela não sou seu amor O que dizer tá boca pra fora Me engana a mente e faz amor Na cama diz que me ama E fora dela não sou seu amor Seu amor Pra tocar na ferida Na verdade não acredito mais Seu tempo acabou Sinto muito mais Não aguento Só pensa em você Não quer se magoar Não pensa um pouco em mim Agora eu desisto de você Agora eu desisto de você O que dizer tá boca pra fora Me engana a mente e faz amor Na cama diz que me ama E fora dela não sou seu amor O que dizer tá boca pra fora Me engana a mente e faz amor Na cama diz que me ama E fora dela não sou seu amor Seu amor Seu amor Eu tô na playlist Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música 3 Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Pra tocar na ferida Cordeiro! Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar insiste dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí A gente não se fala A gente não se fala A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Você vai ver Que o tempo não muda Nada 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 Eu tô aí Mesmo sem estar Verão Seria acordar Não estar Com você Chega da tremedeira Um mal na barriga Quem ama demais Não suporta uma briga Ciúme demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que cheiro gostoso Que vem De você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro O porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar Embora Se eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade De você Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem De você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro O porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie De um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Chorar Chorar embora Se eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade De você Mudando de assunto Você tá tão bonita Agora cara a cara Olho no olho Frente a frente Eu quero ouvir você Dizer que não sou nada Pra você Deixa de papo furado Pois sei que sem mim Não vai viver Diz que não me ama Mas no fundo Não me engana Até parece que me esquece Quando quer ser maioral Na moral Não leve a mal Fique sabendo Que não é a tal A verdade é que sou louco Por você Não abro mão Eu quero ficar do seu lado Chega de dizer que não Admite que me ama E deixa desse fingimento E descongela esse meu coração Cara a cara Olho no olho Frente a frente Eu quero ver Que não significo nada Pra você Cara a cara Olho no olho Frente a frente Eu quero ver Que não sou nada Pra você Agora cara a cara, olho no olho, frente a frente Eu quero ouvir você dizer que não sou nada pra você Deixa de papo furado, já sei que sem mim não vai viver Diz que não me ama, mas no fundo não me engana Até parece que me esquece quando quer ser maioral Na moral não leve a mal, fique sabendo que não é atal A verdade é que sou louco por você, não abro mão Eu quero ficar do seu lado, chega de dizer que não Admite que me ama e deixa desse fingimento E descongela esse meu coração Cara a cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Cara a cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não sou nada pra você Cara a cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não significo nada pra você Cara a cara, olho no olho, frente a frente eu quero ver Que não sou nada pra você Música